Lembrando que eu não joguei ainda esse mod, tá? Primeira vez. Primeiro vez, normal. Outra coisa, né? Tem coisa ali dentro ainda, né? Eu vou usando... Eu vou usando o... Eu vou usando o quicksave aqui, mas... Vou dar uma salvadinha aqui também. Deve ter alguma forma de entrar ali, né? Ah, outra coisa, peraí. Ok. Tá, perfeito. É melhor deixar assim, porque daí ele consegue renderizar coisas muito longe, tá ligado? Tem lugar pra cair aqui. Tá escuro aí, né? Peraí, deixa eu aumentar um pouco o brilho. Se eu aumento pelo jogo aqui, eu acho que... Oh, caralho. Se eu aumento pelo jogo aqui, eu acho que ele não... Não muda, né? Deixa eu ver. Ah, não, ele muda assim. Tá, eu vou aumentar um pouquinho então aqui, peraí. Vai ficar um pouco estourado o branco aqui, mas... O jogo de dados é tudo assim. Não tem o que fazer. Ali vai ter tretta. Ah Mano, eu gosto desses mods assim que são tipo da época mesmo, tá ligado? Esses mods que respeitam as limitações do jogo original, tá ligado? Esses mods que respeitam as limitações do jogo original, tá ligado? Apesar de hoje em dia ninguém mais jogar nesse launch original, mano. Eu acho interessante, mano. O próximo mod que eu vou fazer, mano, de episódio, eu quero que seja compatível com o Wicked DOS mesmo. Eu tentei fazer isso com aquele mod que eu publiquei ano passado, só que não deu certo. Caralho Não sei ver aqui em cima. O problema é que a câmera desse jogo é meio estranha, tá ligado? Parece que a velocidade da mira pra cima e pra baixo é diferente da horizontal, tá ligado? Oh, desgraça. Ah, vai ter mais uma vida. E como eu disse, mano, eu não sei se esse mod é compatível com essa versão de DOS, tá? Se ele não for... Aí eu posso começar de novo usando alguma source, tá ligado? Tá, deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Ah, não tem segredo agora que eu vi. Tá, se não tem segredo eu só vou roxar o mapa então. Ah, não tem segredo agora que eu vi. É só ajeitar a cadeira aqui. Boa. Poxa, é legal essa hora aqui, velho. O que é que tem aqui, o que é que tem aqui? Ah tá, mesmo lugar. Ok. Cara, o problema que eu vejo no Quake Clássico é que não tem muita variação de inimigo pra temática futurista, assim, tá ligado? Mano, essas portas ficam me grudando, velho. Tá, falta 15 inimigos só, mano. Como eu disse, né, vai ser curtíssimo, mano. Dei dessa final já. Ou não. Ou não. Ah, aqui é a saída. Só que tá invertida a textura aqui em cima, né, mas beleza. Ou não. O E-press tá meio invertido, mas beleza. Tá. Aqui fala 6 minutos, mas na real foram 14, viu. Esse tempo do jogo é meio errado mesmo. Ah, Steel Valor. Caramba. Isso! E... Cara, a câmera é... Esse C catch clássico tem uma câmera meio zoadinha. Tudo bem. E como eu tinha dito também, mano, eu ainda tô pensando exatamente se eu vou jogar mesmo o Duke Nukem amanhã, tá? Ainda não sei se eu vou começar a jogar mesmo o Duke Nukem ou se eu rejogo o André. Vamos ver, né? O fato é que é muito inimigo, gente. Tá. Tá, e aí? Mano, eu acho que não tem segredo os mapas então, cara. Isso aqui também não tem segredo, é? Acho que pelas costas é zoado, né, velho? Vou fazer o quê? Não tem segredo os mapas. Não tem segredo, velho. Nada ali. Eu queria saber fazer um... Como fala? Umas temáticas assim. Parece tipo um mapa futurístico misturado com um castelo, né, velho? E aí? É isso aí, velho? É isso aí, velho? É isso aí, velho? Hum, cara. Podia ter escondido pelo menos algum segredo aqui, velho. Ah, a chave tá ali embaixo. Ih, travou o jogo. Fui só... Ah tá, é esse o problema, tá? Isso aqui dá pra arrumar. Eu esqueci que esse quick de dose dava isso. Perfeito. Hum! 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 O que é respawnando? Ah, se for assim, beleza, não. Tem munição infinita aqui, velho. Pra cair aqui. Mano, parte embaixo d'água assim é o que mais fode, assim, questão de iluminação. Ah, tô fácil. Ah, tá, esses bichos aqui parece que não fizeram tanta diferença, assim, do Heart pro Nightmare, né? Parece que é a mesma coisa. É, então tá. Mano, eu acho que em menos de meia hora eu consigo finalizar isso aqui. Esse mapa, esse mod tem uns sete mapas, eu acho. Não, esse aqui já tem um segredo, beleza. Ah, eu volto com tudo, beleza. Eu não lembrava que eu queria assim. Cara, é bem estranho jogar esses quakes aqui. Os padrão de câmeras que hoje em dia tem é bem... Mas é jogável, é bem jogável. Cabra, não. Cadê alguma coisa aqui? Cadê alguma coisa aqui? Nossa, sorte que eu saquei bem antes. Nossa, sorte que eu saquei bem antes. Eu acho que esse aqui eu vou separar por mapa também. Quando eu for publicar no YouTube. Ah, certo. Acerte! Boa. Cara, eu vi alguma coisa vermelha Que num teto Ah não, era aquilo ali Tá, é um mapinha bem linear É sempre bom olhar pro teto, cara, eu sempre falo isso Ok Upper bars Nossa, tô morrendo aqui, velho Ah, ok, ok Já sei onde eu tô Hum, tá com cara de trap isso aqui, hein? Deixa eu ver o que tem Tá, essa aqui foi bem previsível Hum, deixa eu pegar isso aqui primeiro, deixa eu ver o que acontece É, acabou que não era trap não, deixa eu ver Ó, eu já peguei Ó, eu já peguei Já vi a treta ali, né? Saída Ó, eu queria ter pegado o segredo, velho Será que não é aqui? Ah, deixa a queda, vai Bora Mas faltou o segredinho ali, velho E aí E aí E aí